Tinha dois disquinhos desse aqui ó, sem nada. Um pouquinho a abelha que tinha contado aí ó, o outro tá debaixo dessa cera que eu coloquei, não tinha nada, não tinha rainha, e agora eu coloquei só essa cera aí aqui para eles, não voou nenhuma abelha, coloquei tudo, todas eu peguei no sugador e coloquei de uma por uma dentro da caixa e coloquei essa cera aí e um pouco de alimento aqui. E agora vou deixar aí fechada uns dois dias para poder liberar elas e ver se um milagre aí acontece, mas eu acho que não hein, eu acho que esse aqui é o fim dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí